Música Você murmura, depois fala, depois grita e o amor parece não escutar. É que todo amor tem ouvido próprio e uma gramática difícil de dizer, um modo de se expressar. E a gente tenta explicar, tenta convencer, tenta dizer tudo o que há, até chegar a dizer sua estupidez não te deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Música Ninguém pode destruir assim um grande amor. Música Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Música Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só. Música Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. Música E você vai ficar também sozinha, e eu sei porquê. Música Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Música Música Quantas vezes eu tentei falar Música Que no mundo não há mais lugar Música Pra quem toma decisões na vida Música Sem pensar Música Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Te amo Te amo Meu bem Meu bem Meu bem Sua incompreensão já é demais Música Nunca vi Nunca vi alguém Alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Música Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Conte ao menos até três Se precisar contigo outra vez Tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Meu bem, meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez Não dê ouvidos à maldade alheia